Sabia que o português é a sexta língua mais falada em todo o mundo, à frente do alemão, do italiano e até do francês. Vários países por vários continentes escolheram o português como língua oficial. Em África, países como Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, na Ásia, Timor-Leste, Goa, Macau e, claro, o Brasil, o quinto país maior do mundo. Falar português hoje é estar em contato com 244 milhões de pessoas que falam a nossa língua. É também uma excelente oportunidade para desfrutar da nossa literatura e perceber as letras das maravilhosas criações de Bossa Nova e Fado. Vá lá, atir-se, aprenda português.